O senhor ia ter que usar uns 5 baldes pra poder dar alguma coisa, entendeu? Eu acho! Mas quanto vale o show da Pamela Jones? Eu gostei, eu gostei, vale dois cruzados. Vale dois cruzados, é um bom show. E Ricardo, quanto vale? Gostei, três cruzados. Três cruzados. Lombardi, sua vez, Lombardi. Alô, mamãe, quando o dentinho do neném nasce, o neném sente dor e chora. Use o alívio rápido de nenê-dente, nenê-dente agora também em gel. Condessa Giovanna, quanto vale o show da Pamela? Achei um bom show, três cruzados. Três cruzados. Senhor Lombardi, por que é que você não faz o treinamento, o aprimoramento, não faz tudo isso que o Eric fez pra poder ficar com o corpo lindo que nem o dele? Não, eu faço, eu faço tudo isso. Ah, você faz. Tudo que ele faz, eu faço, patrão. Eu faço. Agora, estamos diminuindo o senhor querer fazer, né? Haja hormônio pra encher você, que não é brincadeira, né? Você foi muito boazinha com o patrão, fala que ele serve pra coisa, né? Aquilo ali não leva jeito, mas nem eu gostei, três. Três cruzados. Lombardi, sua vez de novo, Lombardi. Oi, Silvio. Se você nunca ligou para a sua sorte, ligue agora, 239-5988 e o baú lhe mandará o carnê do Arranhe e ganhe. Sérgio Malandro, você viu que o Eric, a Pamela, mas tem que fazer regime, ginástica. Eu tenho emagreção de quilos. Mas, mas, mas pode ficar bonito assim que nem você? Sensacional. Legal, companheiro. Mas, é, é, é. Ai, ai, ai. Ah, eu tô rindo aqui, sabe o que, Silvio? A Sônia disse que faz tudo que ele faz. Eu duvido ela fazer xixi em pé. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Componha-se, por favor. Sérgio Malandro. Componha-se, por favor. Para não levar o cartão vermelho, tá? E diz pra mim quanto vale o show, Sérgio Malandro. Desculpa, vai levar três cru cru. Três cru cru. Não, eu acho que não vou, eu não acho, eu acho que não vou ser indelicado, pedindo que você dê uma pequena voltinha. Só, só assim, ai, 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 não, 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 é só de lado, assim tá bom, assim tá bom. Coloque a mão na cintura aqui. Porque as mulheres, de um modo geral, reclamam desta parte do corpo, onde elas querem fazer lipoaspiração, onde elas querem ajeitar, porque diz que é a parte mais difícil. Essa parte também é tratada com muito cuidado, com muito... Posso te contar uma coisa, Sérgio? Você pode te contar o que você quiser, né? Se quiser reparou, já deve ter reparado que os homens não têm essa parte do corpo, esse culotezinho. O que facilita muito mais pra ela. Os homens não... Um minutinho só. Não, não, assim com a mãozinha pra cá. Essa parte aqui os homens não têm. Não têm como as mulheres, esse culotezinho. Então, pra ela é muito mais fácil ser certinha. Quer dizer que vai ser mais difícil pra mim essa parte do corpo. Suzane Carvalho, quanto vale o show, Suzane? Olha, eu gostei muito, mas por ser dublagem, ela não cantou ao vivo, eu dou dois. Dois, achou um bom show. Dois pesados, sem falta falar ninguém. Pedro de Lara, Pedro de Lara. Por que tá carrancudo, Pedro de Lara? Cara, você não achou que a Pamela Jones fez uma boa imitação da Shirley Bassey? Eu acho que fez, mas vou explicar. Por que está carrancudo, então? Nos anos 70, eu tinha as nádegas mais bonitas do Brasil. E nunca dei pra ir. Lombardi, nos anos 70, este Pedro de Lara, conhecido e famoso em todo o Brasil, tinha as nádegas mais bonitas da cidade. Isto é incrível. E se fosse preciso, eu mostraria outra vez. Mas vou lhe contar uma coisa. Os sacrílicos andam espalhando a maldade pela terra e o mundo vai se afundar. Pedro, eu não concordo quando você diz isso, porque se aparece alguém aqui imitando o Charlie Chaplin, o Carlitos, você bate palmas e acha genial. Se aparece alguém aqui imitando o Hitler, imitando o Napoleão Bonaparte, você acha espetacular. Agora aparece alguém aqui imitando a Shirley Bassey, você acha que é o que é isso? É satânico? Silvio, o mundo vive perdido no pecado. A terra está se afundando. O povo passa privações, porque não acredita que a pureza é a base da vida e a salvação de um povo. O Pedro não vem fazer pregação nesse programa, tá bom? Eu quero saber o seguinte, você gostou, achou regular, bom ou ótimo? Agora, eu tenho bom gosto. Eu não vou mentir. Ela me faz apreciar. Eu vou dar 300... Três cruzados, é ótimo, na opinião do Pedro, você vai receber do nosso programa, de acordo com os jurados, 19.